Violento e não existe segurança Olha, como a gente elogia, elogia A polícia e o conselho tutelar devem devolver a dona Esther, batalhadora Uma mulher que tá respirando fundo pra não explodir porque faz... Casos de família, cada caso é um caso Vamos, eu vou te pegar E se eles decidem participar do programa, é porque cada caso é Hoje você tem orientais, sempre tem um missor É que a gente muitas vezes não constrói, a gente tá por um lado Você vai reconvistar a sua confiança e ter mais prazer em viver Santa Maria, mãe de Deus, morar aí por nós Ave Maria Mas Maria de Deus Morou em 1314, fantasiado de... Música Coma uma e me diga o que você vai nada Sem Pera bonita o celebrado Ações criminosas, foram cumpridos 11 mandatos de prisão E assim, Luísa, não pega aí seu smartphone, abre a internet aqui E assim E aí, eu fiz algumas pequenas modificações no texto, fiz algumas pequenas adaptações E aí, eu fiz uma democracia, justiça eleitoral Você sofre muito para pregar o evangelho Então, eu fui convidado, eu falei, se crê pra mim, abre a mão Eu não lembro, mas a apresentação prevista pra mim Negativo, a sua situação não está sendo negada pra você Então, eu vou falar novamente o que eu já falei O médico avaliou o caso do seu geral Percebeu que como não era um caso para urgência e emergência